Só apontumando a hora certa pra você, pra você não se perder, é claro, agora 7 horas e 36 minutos. Moradores do Lago Azul nos mandaram mensagens reclamando de problemas registrados na fiação de energia elétrica e provocando, né? Provocados, melhor dizendo, por árvores de grande porte. Os moradores nos mandaram inclusive vídeos, vídeos que mostram, né, árvores encostando na rede de alta tensão. Olha aí o vídeo, olha, ó, tá vendo aí? Tá chovendo, né? Aí aquelas faíscas que saem dos fios. Isso foi ontem à tarde, viu? Ainda segundo o relato dos moradores, o bairro fica sem energia quando isso acontece, né? Olha lá, choveu forte e as faíscas lá do poste, encostando galhos de árvores ali na rede elétrica Jesus Amado. Bom, seguinte, o Fernando Lopes, tá, está novamente lá no bairro Lago Azul. Ele foi lá pra conferir agora essa situação. Ô, Fernando, pelo visto, não tá chovendo. Choveu ontem à tarde, tem aí algumas poças de água e tudo mais. Seja bem-vindo pra tela e qual é a situação de momento aí, Fernando? Olá, Parangolé, bom dia pra você, bom dia a todos. Nós estamos aqui na rua Rodrigo de Freitas, Lagoa Rodrigo de Freitas, no Lago Azul, onde foi filmado esses vídeos aí que vocês viram, né? O morador que vive aqui perto, ele filmou essa fiação aqui. E, como vocês podem ver, algumas árvores de grande porte, quando chove e venta forte, o que acontece é que os galhos acabam tocando ou se aproximando da fiação e gera aquele curto-circuito que nós vimos nos vídeos. Um susto, os moradores ficam com medo e o pior, né? Muitas vezes ficam sem energia. Esses dias atrás, até caiu uma árvore aqui por conta do vento forte. Aqui tem alguns galhos, Wesley, mostra pra gente. Os moradores tiveram que cortar, porque a rua também estava interditada. O que nós ficamos sabendo agora de manhã, Parangolé, é que ontem uma equipe da Copel esteve por aqui e, segundo a informação de moradores, fizeram algumas manutenções em relação à poda de árvores. Eu vou conversar com o Roberto Zorzan, que é presidente da Associação de Moradores, porque, assim, é um problema antigo, já que vocês vêm pedindo a atenção, né, Roberto? Exatamente. No final de 2021, a gente fez um abaixo-assinado e protocolou junto à diretoria da Copel em Curitiba, né? Veja bem, a nossa energia é uma rede rural antiga de 34,5 KV, né? Onde essa energia, ela sendo mais forte, muitas vezes o galho não precisa nem encostar na árvore. Ele chegando perto, né, ele já derruba as nossas redes, né? Então a gente protocolou o abaixo-assinado e já indicando a solução pro nosso problema, que seria puxando uma rede, né, de 13,8 KV vindo pelo Florais do Paraná. Tanto é que, quando falta energia aqui no bairro, né, nós temos o loteamento dentro do bairro, que já vem pelo Florais do Paraná, e o bairro continua com energia, e a gente sem, né? Então, houve, no ano passado, a Copel fez algumas manutenções e por alguns meses esses problemas foram... 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 diminuíram bastante. Mas a partir de dezembro, com os galhos crescem novamente, né, a gente começou a todo... qualquer chuva, qualquer vento, o bairro inteiro sem energia. Se o pessoal, inclusive, puder mostrar novamente os vídeos do curto-circuito, enquanto a gente conversa aqui, porque no vídeo, aquilo que você falou, realmente dá pra perceber. mesmo não tocando no fio, às vezes, o galho só de aproximar gera esse curto-circuito. Então, a solução do problema pra vocês seria a substituição dessa rede elétrica que passa aqui no Lago Azul. Exatamente. É uma rede muito antiga, uma rede rural, né? E veja bem, a D34KV, o galho, ele só de se aproximar, ele já dá o curto-circuito. E como vocês viram no vídeo, levando... Além dos transtornos, né, que levam pra população sem energia a todo momento, né, nós temos comércio, temos... é muito prejuízo, né? E também o risco à vida, né? Sobre esse protocolo, desculpa cortar, a Coppel respondeu vocês? Ainda não. Não, a gente não... pra nós, pra associação, não houve nenhuma resposta. A gente entrou em... eles entraram em contato no final de dezembro, que estariam... de dezembro de 2021, né? Que eles estariam realizando manutenções na rede e estudo pra essa mudança sugerida pela gente, né? E... mas de lá pra cá a gente não teve mais nenhum contato. Esse local, onde aparece no vídeo dando os curtos, os moradores fizeram vários protocolos desde dezembro, né? Muitas ligações pra Coppel, pedindo a solução nesse local em específico e nada foi feito. E... e a gente fica... porque isso poderia ter causado algum problema à vida, né? Pode ver que tem crianças aqui, tem moradores, né? Então a gente... a gente precisa agora... a nossa... a nossa última solução, caso não tenha nenhum posicionamento da Coppel, né? Seria fazer esse acionamento diretamente à Aniel, né? Tá certo, Roberto. Obrigado pelas explicações. Tá aí o posicionamento, então, do representante dos moradores para Angolé. Nós entramos em contato com a Coppel, em casos, assim, de galhos, na fiação, a orientação da Companhia de Energia Elétrica é que os moradores entrem em contato, registrem esse pedido pelo site ou pelo telefone, que eu vou passar pra vocês agora, o 0800 510 0116. Mas o caso aqui do Lago Azul é um pouco mais complexo. Como o Roberto nos contou, isso acontece não só aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas em outras regiões do bairro, e uma solução definitiva seria, segundo os moradores, a troca da fiação, a troca da rede elétrica. A gente vai atrás dessa resposta também da Coppel, e assim que a gente tiver, a gente traz aqui no Primeira Hora. Parangolé, volto contigo. Fernando Lopes, obrigado pela participação. Roberto também, lá o presidente, né, do bairro aí do Lago Azul, pela participação aqui, mostrando esse problema, mostramos os vídeos, é preocupante de fato. Mas pra falar sobre essa questão dos galhos entrando em contato com a rede elétrica, recebo aqui o nosso estúdio, o secretário do Meio Ambiente, Ney Raverotti. Vamos cumprimentar, vamos receber. Ney, bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, graças a Deus. Ney, olha só, como a gente observou nas imagens, esses fios, eles podem representar risco aos moradores. O que pode fazer nesses casos? Quem procurar, Ney? É, esse caso específico que estava sendo relatado pelo presidente da associação, aí do Lago Azul, ele é, primeiro passo é procurar realmente a Copel, né? Por se tratar de uma rede de alta tensão, de uma característica ainda de rede rural. O Lago Azul tem toda uma especialidade que é essa questão que agora que se transformou o perímetro urbano, o arruamento está sendo criado. A Secretaria do Meio Ambiente, ela tem essa orientação dos conflitos com a energia elétrica, é o primeiro passo com a Copel. E nos casos de árvores de calçada, geralmente nós temos uma parceria com a Copel, quando o município vai fazer uma poda e tem a rede e precisa ser feito desligamento para fazer essa poda, nós temos que agendar com a Copel, fazer toda uma programação para fazer a retirada desses galhos. Ou a própria Copel, ela tem a obrigação legal e o dever de fazer a liberação da rede. Toda a rede de alta tensão, principalmente, e a de baixo também, mas é a obrigação da Copel de deixar ela livre dos galhos. Temos conflitos, né? Temos muitos conflitos na cidade, grande parte das árvores que já tem um certo tempo de existência, elas crescem, elas têm outros problemas e nós precisamos estar trabalhando. A Secretaria trabalha diariamente na cidade, resolvendo problemas dessa forma. O Ney, nós percebemos aqui que alguns moradores tomaram lá a iniciativa e cortaram alguns galhos e tal. Agora sim, é perigoso fazer essa poda, é perigoso fazer esse trabalho sem a participação da Copel, Secretaria do Meio Ambiente? Qual a orientação, né? É perigoso, não é recomendado, né? O problema tem que chegar até os órgãos. Eu acho que eles procuraram a Copel, a Copel tem que dar essa resposta. Nos casos que chegam para a Secretaria, quando é um caso de risco, assim, a gente tem dado a prioridade, a recomendação para a equipe é que dê a prioridade aquilo que é prioritário, né? Não é recomendado que a pessoa faça por conta própria, porque pode ocorrer um risco à vida e ter sérios problemas. Um novo sistema para protocolo, para retirada de árvore pode ser criado. Existe algum estudo para isso também? Sim, existe um estudo, nos próximos dias a gente estará anunciando o resultado desses estudos, mas até o presente momento nós temos o protocolo do município, né, que está conforme a nossa legislação, o nosso plano de arborização, ele conduz os passos que o cidadão que tem interesse de fazer a retirada, a substituição da árvore ou a poda, ela precisa fazer esse protocolo. Então, para nós cumprirmos esse protocolo, nós temos uma demanda represada. Nós diminuímos 30% ano passado, conseguimos melhorar o atendimento, porém a secretaria trabalha além dos processos que são protocolados pelo cidadão, nós temos as áreas públicas e também as incidências de ventos. Em final de 2021, nós tivemos nove incidências de ventos em Cascavel. Foram mais de 300 árvores que foram e galhos que foram sido cortados e recolhidos pela secretaria. Então, um mês, dois, trabalhando quase que nessas situações, né? Então, nós temos uma demanda represada, mas estamos se esforçando e vamos melhorar o planejamento para que a gente melhore esse atendimento e diminua esse conflito. Nós temos problemas de... a árvore cresce, né, Parangulé? Sim. Cresce os galhos, atrapalha a sinalização, atrapalha o semáforo e nós precisamos, sim, fazer um melhoramento nisso. Mas, para esse ano, nós teremos uma estratégia diferente, é fazendo um bairro, concentrando a equipe num bairro, pegando uma rua do início ao fim, para diminuir esses impactos, né? Para que não precise o cidadão fazer um protocolo para fazer a poda. Nós precisamos se antecipar, porém, as nossas limitações também são grandes devido ao tamanho da cidade, o crescimento da cidade e também o crescimento das próprias árvores. Teve lugar aí, Parangulé, que a gente fez a poda em 2021, está necessitando fazer de novo. É porque as árvores crescem. Que bom, né? Se está crescendo, é porque temos água e temos a natureza em boas condições. Qual a competência da Copel e da Secretaria de Meio Ambiente? Há uma parceria para esses atendimentos aí, né? Sim, quando, como eu falei, né, quando a Prefeitura tem um protocolo ou ela precisa fazer um serviço que a rede de alta tensão precisa ser desligada para que a Secretaria faça o serviço, a gente solicita a Copel, a Copel desliga aquela rede naquele espaço para a Secretaria poder fazer a retirada. Então, nós temos dois grandes problemas para fazer a retirada de árvores, principalmente na área central e por causa da questão do trânsito, né? Então, nós precisamos fechar a rua, tirar o estacionamento e a questão do agendamento com a Copel para desligar. Quando você desliga uma rede para fazer a retirada de uma árvore, às vezes demora meio dia, a Copel precisa fazer toda uma análise do impacto que ela tem naquela região, avisar com antecedência e muitas vezes a gente não consegue sintonia nesse sentido porque as necessidades de um setor é um, a necessidade é outro. Mas existe uma parceria, sim, para resolver esses problemas. Bom, os moradores, nós já falamos aqui, não podem fazer esse corte, né? Precisa da orientação, da participação da Secretaria. Falando agora em número, é possível saber quantos cortes e podas foram feitos em 2021 e no ano passado, né? É possível, né? Nós temos um aproximado aí de 900 pedidos de protocolo em 2021, 880 ali em 2022. Desses, nós conseguimos fazer em torno de 600 pedidos de retirada, de substituição e 200 de poda. Então, nós estamos com déficit na poda, que é aquilo que eu falei, nós precisamos se antecipar ao problema. Mas estamos se organizando, nós temos novos serviços a serem criados aqui para a Secretaria de Meio Ambiente, melhorar essa dinâmica para que a gente possa vencer. Mas temos uma demanda só de protocolos, já vistoriado pela equipe, que já foi autorizado a fazer o serviço. Uma demanda represada de quase 800 protocolos, 600 podas e 235 substituições que já estão vistoriadas e estão prontas para que a equipe execute. Nós temos uma entrada, assim, anual de mais de 700 pedidos para substituição. Temos 80 mil árvores de calçado em Cascavel, temos um déficit ainda de 30 mil árvores para repor. Nós temos muito problema hoje que as pessoas pediram para retirar, solidificaram a calçada na frente e não foi replantado. Então, nós precisamos ter uma equipe para replantio, porque a arborização, além dos conflitos que ela dá, a árvore mais antiga, ela tem mais conflito. Uma arborização nova, ela tem menos impacto e conflitos, mas ela precisa existir, né, para que a gente tenha essa harmonia do desenvolvimento urbano. Para a gente encerrar nossa conversa, reforça então para a gente aqui o contato para o pessoal ligar caso precise de cortes ou podas, até mesmo entrar numa agenda lá. É o 3223-6635, o telefone principal da Secretaria de BEMB. Nós estaremos atendendo e repassando para o setor que está com os protocolos e fazer essa verificação. Os casos mais urgentes a gente precisa, às vezes, que o cidadão nos procure, né, porque são casos que nós não temos como saber de todos os problemas, né. E cada caso é um caso, né. A arborização, cada caso é um caso. E nós adquirimos agora para a Anguléia um tomógrafo, o prefeito autorizou, é um equipamento que a gente pode fazer um raio-x melhor da árvore. Às vezes a árvore está até com aparência, começando a secar um galho lá, mas está, ah, duvidoso. Esse tomógrafo vai permitir para a gente fazer um laudo dessa árvore, uma caracterização dela e, de repente, evitar um problema maior. Com certeza. Um abraço para você, volte sempre aqui no programa. Muito obrigado. Secretário do Meio Ambiente, Ney Haverotti. Valeu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.